Oração da gratidão para potencializar a manifestação de tudo o que você deseja. Deus, Pai, Todo-Poderoso e Arcanjo Miguel, Agradeço neste momento por já ser possuidor, por já ter se manifestado, por já estar concretizado em minha vida. Agora, com tempo e com calma, pense ou fale tudo o que você deseja, seja material ou espiritual. Faça seus pedidos neste momento, nestes minutos de silêncio que você terá agora. Amém. 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 Deus, Pai, Todo-Poderoso e Arcanjo Miguel, E Arcanjo Miguel, gratidão, eu recebo, já recebi, já estou de posse, já sou possuidor. Gratidão por tudo já estar concretizado, manifestado e a minha disposição no aqui e agora. Deus, Pai, Todo-Poderoso e Arcanjo Miguel, já estão em mim, a manifestação e a concretização de todos os meus pedidos já existem, já estão em mim, já estão em mim e comigo, no aqui e agora. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro para o mundo da manifestação, para o mundo da imagem verdadeira, aqui no mundo da manifestação e da precipitação, todos os meus pedidos e planos já estão realizados, já estão concretizados, já recebi, já possuo, já me foi dado, está realizado, está feito. Gratidão, 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 está feito. E assim é. No dia 27 de abril, às 3 horas, participe do nosso workshop Sintonia Sagrada e conecte-se com seu Eu Superior. Para se inscrever, olha o link aqui na descrição.